Abertura O deputado já começa aproveitando, mete a mão, vai desviando e não para de roubar E o dinheiro do hospital vai pra boiada pra amante, o novo carro que o juninho vai comprar Moralidade, sai-se mora e a maldade no Congresso é lá que mora e é por isso que o nosso Só se explora porque sei que a filandragem lá vigora O deputado fala errado, ri à toa, se fingindo de inocente e começa a enrolar E o coitado que votou nessa pessoa lembra o voto, que vergonha, quatro anos pra durar Seriedade, sim, sim, para o picareta virou dolo e no tesouro o povo inteiro já percebe A ilusão de que a política em Brasília é enganação Daqui a povo é eleição e lá vem eles com sorriso, abraço e vejo pro meu voto conquistar Eu mando a merda, não sou burro nem palerma, ninguém mais me passa a perna, eu vou botar pra quebrar Renovação, vamos embora que a limpeza do Congresso não demora, não sou trouxa, tô cansado Vou a forra porque sei que a falsidade não vigora Eu vou botar pra quebrar